Opa, olha o remake, hein? Bora, meu pitbull! Todas as primeiras impressões de Skarner agora! Agora! O que vai rolar hoje aí, Marquinho? O novo Skarner no PBE testando tudo! Tudo? Tudo! O que é o da pedra, né? Eu puxo uma pedra do chão e tá, só que o cooldown dela é alto, hein, véi? Nossa, todas as skills dele, o cooldown é alto, viu, galera? Vou pensar aqui mesmo. Ele lembra o Scorpion, véi, do Dota. Ficou grande, tá grande mesmo. Uh, vai ter list, não? O Q melee dá mais dano? Ó, vamos ver. Alto ataque, Q, alto ataque, ataque, Q. Nossa, dá pouco dano, hein, véi? Ah, a Riot tirou o bagulho dos cristais, né, galera? Se eu jogar a pedra no último segundo, dá mais dano, é isso? Deixa eu testar. Ah, a pedra também sai no alto ataque, galera. Tá, vamos ver o W. O W, acho que é o que dá o shield, né? Ela dá um shield e um daninho. É, pode ser no alto ataque, galera. Ah, para, para, para. Não, não, dá remake, não, dá, não, dá, não, dá, não. Ah, é eles? Ah, cara, ah... Até pra amanhã. Vamos, né? Não, vambora, vambora, vambora. Já tá a fila de novo aí. Pô, e pelo que eu fiz de clear ali já, eu gostei do boneco, mano. E atac speed na runa ali é importante, viu, galera? Senti que é importante. Bora. Muito bacia isso dele pegar algo e tacar em alguém. Tem algum outro boneco no Logo que faz isso? Zeke, talvez. Gnar é mesmo o Saindra, né? Verdade. Vamos invadir pelo top, ó, se liga. Hai, 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 ô. Caramba, que língua que é que aquilo será, hein? Oi. Vamos dar um oi para ele dizer que a gente é Brasília. Shao Ling Ma? Chinês, né? Tomei um susto com esse Scanner novo. Credo, três rabos é demais, não? Cara, como ele é um escorpião rei, tem que ter isso mesmo, mano. Olha lá. Ficou legal, hein, galera, o visual dele. Então, toma essa pedra aí, ó. E isso, vai longe o bagulho, mano. Vai, mano, o rangezinho da hora. Opa, já nasceu, bora. Um, dois, três, toma. Tendo lixo aqui agora, então, vai ser melhor ainda. Eu vou fazer o full clear para ver em quanto tempo a gente faz, hein, galera. Iremos descobrir tudo, tudo. Um, dois, três, é isso mesmo. Tá, o terceiro dele é auto-ataque e sai algo diferente, normal? Era para dar um daninho, né? Um, dois, agora o terceiro dá para tirar assim em área. Tá, e eles morrem aqui, hein, mano? Tá, assim eu perco menos tempo, tá vendo? Legal. Olha lá, dá para dar um daninho gostoso, hein? Eu gostei, velho. Poderia agancar cedo nesse mid aí, mas aqui é full clear mesmo, hein? Opa, e o nosso jogador já matou o Skyner top, hein? O E agora, galera, é a skill que atravessa a parede, tá ligado? Deixa eu testar ela aqui usando do nada, ó, para chegar nos minions. Legal. Tá, ela é uma skill que não dá dano, mas ela é boa para transicionar no mapa e dar engage no meio das lutas, tá ligado? Acho que dá para usar um E aqui direto para o Blue, quer ver? Vamos testar? E. E ele atravessa a parede, ó. Toma, receba. O clear dele aparenta ser muito rápido, hein, galera? Até agora é bom o clear. Usa aqui no bot, duvido. Vou usar, vou usar. Calma. Vou fazer o full clear só para ver o tempo. Ah, 3,30 padrão, parecimento. Ó, o britão vai só na mid, britão. Tá vendo? Tá vendo? Tô. Tô. Tô, foi meio durinho, mas foi, né? Tá garantido, tá ligado? Tá certo, se não. Vou guardar o E aí, bot, hein? Tô chegando. Vai baitando, vai baitando, vai baitando. Ó, fui pela parede, fui pela parede, fui pela parede. Fui, fui, fui. Peguei. Peguei. Peguei essa f... Nossa. Mata os dois, mata os dois, pai. Beleza. Ô, vocês veem o jeito que eu dei esse gank, galera? Imagina esse boneco gankando o tanto que vai ser legal, véi. Imagina esse boneco gankando, hein, véi. Acho que eu vou deixar o E aí desse jeito, hein, Desê, que você sai da base rápido. Sai o pitch. Pra não ser tão ruim pra você. Ó, eu, ó, eu indo embora! Nossa, fiquei fodido. Dei slow nele e tô indo embora. Dei slow nele e tô indo embora. Cuidado, hein, N.A. mid-list. Tá ruim isso aqui por causa da Irelia. Tá ruim por causa da Irelia, hein? Lembrando que tá ruim por causa da Irelia. Ah, não. Não. Desloi, desloi. Olha eu participando. Pode bater, Desê, qualquer um. Nossa. Nossa, vocês... Família? Beleza, 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 beleza. O britão cobra. Aqui eu fiz base. Cara, que legal, galera. Eu já gostei do personagem, mano. O foda é que o meu E ajudou um pouco a Irelia, né? Mas se eu jogasse ele pra parede, era baú. Ó o range do E. Ai, não dá pra mostrar o range do E. Mas é assim. Não dá pra apertar Shift E, né? Beleza. Eu posso ir pras larvinhas atravessando a parede. Vamos testar isso, velho. Ó, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. É infinito? Não. Ó, vamos ver se dá certo. Quiser fazer larva, ó. Beleza. Transiciona certinho. Cara... Joguem de escarne, galera. Que delícia, cara. Que delícia. O britão precisa de ajuda? Daqui a pouco eu vou aí, britão. Ó, vamos lá, brito. Tô chegando, hein? Se liga. Fui, brito. Fui, brito. Fui, brito. Mais um, brito. Uh, NT. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Gostei. Se você matar de longe, ele vai dar aquizinho nesse mini, ó. Agora. Beleza, ele deu. Não deu. Você dar esses ganks pela parede, galera, é muito legal, véi. Meu amigo. Como é que tá o meu Ione top lá? Saco Ione, sai. Quase, hein, pai? Quase. É suave controlar esse E, viu, galera? Eu achei que seria meio durinho, igual o Skarner ou o Arauto. Mas não, é suave. Ele vai numa velocidade bem ok. A pedra tava nessa parede? Cara, com certeza sim, véi. Vamos ver se a gente testa aqui. Ó, foda que ela vai sair o alto ataque aqui agora. Pra que esse tanto de rabo? Cara, acho que quanto mais, melhor. Tô chegando, bonitão! Foda. Ele me mata. Ele me mata, ele me mata. Tô dando meu dano pra testar, tá ligado? Eu acho que eu pego seis aqui no Arunguíde de Matuela. Ó, falaram que atravessa, né? Dessegue, tô indo atrás de você aí, hein? Pode pá. Caralho, olha a ult. Será que tem dano? O fato é que não tem dano, né? Só cumpra então. Vai esse mesmo, então. Cara, tentei tacar uma pedra nele de longe, só que o cara tancou, véi. Ó, vamos ver se atravessar uma parede aqui, galera, pra ver, ó. Toma. Atravessa. Atravessa. Dá pra fazer Skyner Sup? Cara, aparenta ser um pouco ruim, hein, mano? Acho que ele fica muito durinho, não? Mas assim, dá pra arriscar, né, mano? Às vezes Sup com... Contra Sup e melee deve ser bom, tá ligado? Ô merda, perdi aqui, ó. Acho que eu pego ele, Brito. Acho que eu pego, véi. Vamos testar. Você pega? Cê pega? Cê pá, cê pá. Cê pega? Cuidado, cuidado, hein? Cuidado, hein? Ziu? É, só isso aqui mesmo, tá ligado? O moleque é meio... Uh, cê viu que eu tentei? Eu vi, eu vi. Esse pegado ia ser chave, hein, mano? Ia ser chave, na moral, véi. Oh, e parece que quando tá acabando o Qzinho dele no chão, se você der auto-ataque, ele refila o bagulho. Eu senti algo nessa pegada. Ó, atravessa. Toma. Será que a gente faz isso aqui, Brito? Será que é uma boa calma? Tô chegando, tô chegando. Fala legal, então. Que eu vou dar o Grabes pra nós. Caramba, nós dois se lutou. Bugou. Nossa, ele errou. Mas vambora, vambora. Errou, mas vambora. Errou, mas vamos nessa. Levantou. Olha a vida do cara, olha a vida do cara, zé. Toma a pedra! Pá! Caralho, isso é legal, hein? Bora lá naquele bot depois. Galera, Skarner está insano, mano. Ó, olha isso aqui, galera. Imagina sair vivo. Usar esse E pra sair vivo igual o micão saiu lá no CBLOL, tá ligado? Rapaze. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Fica vivo. Fica vivo com o colo. O quê? Se mata a God. Será que eu arrisco? Nossa, foi executado. Nossa. 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 Você vem, Britão? Que eu vou enrolar ele. Tô chegando, tô chegando. Deram TP, deram TP. É seu irmão? Ah, não pegou, velho. Não pegou. Muito quase, hein? Pô, tem muita gente. Quer só sair? Só sai, só sai, só sai. Se ele for, eu tô aqui. Eles vão querer vir em mim. Olha lá. Falei. Tô aqui, Dezica. Mas eu acho que a gente vai morrer. Mas eu tô aqui. Ixi, tomei fumaça. Foi ruim demais. Pô, quase, hein, mano. Os caras deu muito dano em mim ali. Fiz, você tá doido, velho. Hum, o pé do frango aqui fedeu, hein, velho. O pé do frango. Esses caras parece que eles são raíeluzinho jogando. Eles jogam benzinho, velho. Olha lá, levando torre tryhard, velho. Olha, velho. E aí, a gente cobra isso aqui, velho? Tem ult, bonito? Não. Vim sec. Ó, ó que folgado, ó que folgado. Ai, quase que eu levei ele pra parede. E aí? Ai, velho. Não é possível que a gente só vai morrer de novo, velho. Não, velho. Mata alguém. Tá aqui, pedra lá. Vai, 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 família. Bata tudo, bata tudo. Peguei. Peguei a Yumi. Pô, né? Peguei a carinista da Yumi. A carinista da Yumi. Ai, que show. Pá. Então, Tom, vamos dragão agora. Dá visão, dá visão, dá visão, tem ult. Arrisca, arrisca, arrisca. Citei, arrisca. Ok, deixa eu esmitar e vamos embora. Será que é muito arriscado entrar aqui? Com certeza. Tem arado pra fazer, velho. A gente pode ir lá com o nosso parceiro e oninho, velho. Bora. Tem CC nele? Não tem. É morto, meu filho. Peguei. Tô vivo ainda. Que lasso. Nossa, não matou ele. Tá muito low. Você consegue fazer algo aqui? Não, né? Grelinha da massa, mano. Cê é louco. Os caras são mó bom, velho. Vou fazer corta-cura logo pra nós. É o que tá faltando. Ó, o Yoni chegou. Ele tá forte, hein, mano. Esse Yoni é ponta-a-ponta, o bichão. Ó, velho. Já na Dux é aulas. Alguém ajuda o menor? Shield pro menor? É o Guy, velho. Cê é louco, filho. Ai, não dá pra eu lutar na caminha de mim dentro. Olha a pedra! Errei. Tô falando aí, ó. Eles têm os caras lá, os bonecão lá. A gente tem esse Yoni. É bom. Tô falando. Mano, olha esse cara aqui que é folgado, irmão. Ele é folgado. Vai farmando. Ó, ó, ó. Flashou, flashou, flashou. Morre, bobão. Será que ele morre, velho? Cuidado pra não... Morro, garoto. Vai ser a arauta aqui agora que quiser vir. Eu não sei se o boneco é muito durinho ou é aquele lagzinho do PBE, tá ligado? Que dá um chesque. Opa! Tá, vamos arriscar algo aqui. Atravessar essa parede e empurrar ele, ó. Pega. Nossa, mas ele corre muito, velho. Quando ele ativa o bagulho, velho. Holy Jesus. Será que o time vem aqui em mim? Não vem. Hum, aí o Verux tronou. Mano, será que tem jogo aqui, velho? Vou ultar ele pra nós, ó. Utei ele pra nós. Nossa, tirei o seu barco de brito. Mas vambora, vambora. Dá o dano do jeito que dá. Dá o dano do jeito que dá, velho. Tem que morrer. Nossa, ele ultou nós tudo. Bora! Usa tudo. Olha a pedra! Beleza, galera. É isso, velho. Ó, e já atravessa aqui. Não dá pra dropar o ward enquanto atravessa. Fui testar. Tem arado pra fazer agora. Vamos lá. Cuidado aí, hein, Dizica. Olha, que safado. Será que esse barulhão é do Skarner, velho? Isso é um barulho estranho, galera. Tá, a gente grupa nesse drag, hein? Essa corrida do Skarner não tá quebrada? Tá. Tô sentindo que tá, velho. Ó lá no bot, família. Vamos lá, geral, overall? Tem ult, tem ult. Vambora. Vou até tacar o arauto aqui pra ele não atrapalhada. Pode ir, Brita, ó lá. Dei ult aqui na galera. Dei ult aqui na galera. Vambora, vambora. Juntei o bonde, juntei o bonde. Juntei o bonde da chatuba. Sai vivo? Toma. Eu tô falando quase penta do Brito, mano. Tá ligado? Tô falando que você tem essa carniça de boneca aí, velho. Amigo meu, viu, galera? O cara que deu quadro aqui. Ó, teve tempo, teve tempo. Bora lá, é a cariça. Corajosa, hein? Arrumou nada, arrumou nada. Ai, otário. Já dá aquela cabeçada lá de cria. Cuidado, hein? Eu acho que eu te salvo no slow aqui, ó. Ó, deixa eu ver se eu atravessa pro... Ó. Cara, vou jogar muito de Skyner, galera. Muito, véi. É muito mesmo. Volta pra cá, ele acha que vai fugir, ó. Toma. Mano, o cara tá baron. Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu. Olha eu, peguei. Vai, vai, vai. Vai. Eu dou um danão aqui, ó. Cadê? Tom. Ó a comida dos três. Vai, Marquinhos, faz algo. Tom, algo. Porra, tá tudo... Tá tudo travado no chão, rapaz. É durinho, é durinho. Tomei um bem durinho. Eita. Boguei a Yumi, buguei a Yumi. Te habilitei pra chegar nela. Boa, Pitch. Torre, torre. Tá ao final, tio Dendy. Esse negócio que bate, né, safado? Ó, toma. Toma, seu cachorro. Toma de volta. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Desanima de... O boneco é da hora, cara. Sério, galera. Ó, confia no T. Joguem de Skarner, mano. Tá maluco. Vai, Lima. Agora temos que pegar isso aqui ou é over da minha parte? É o feedback aí, mano. Você vai pegar eu sim. Relaxa, relaxa. Aqui o feedback aqui, ó. Boneco mais roubado, galera. Melhor rework até agora. Só que ele é bruiser, né, mano? Tank. Ele é mais tank, na real. Depois do fiddle. Depois do fiddle é o melhor rework. Eu vou, eu vou. Pera aí. Espera, deixa eu atravessar a parede. Deixa eu fazer a play. Deu sec. Ó. Vai, traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Vai, 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 vai. Ó, vou ultar ele e vou trazer pra você, pitch. Vai. Rebenta. É isso. O boneco é isso. Vamos, Baron? É louco. Tá bom, Baron. Skarner rework, viu, galera? O Buê aumenta o range. Acredito que não, mano. Aumenta o dano e o cooldown. É só isso que aparece ali. É melhor o W mesmo, porque vai te dar mais shield. O shield é baseado na vida também. E diminui o cooldown focando no W, tá ligado? Então toma essa aqui pra você, paizão. Toma essa aqui pra você. Empurra esse corno. Bora. Bora com o tanco. Aí, ó. Banhista. Capaz de ser piquei o banho essa bomba, hein? Ó, ó. Eita lasqueira. Aqui a caça caiu, família. Fuga. Tchau, obrigado. Olha isso, galera. Olha isso, véi. Manda joinha, hein? Bem de boa. Bem de boa. Pô, esse pack nem precisa de flash, mano? É bom, porque às vezes ele fica duro, né? Skarner Ignite? Mas dá pra fazer fantasma, acho, véi. Fantasma pode ser mais interessante, hein? Atravessa a parede, atravessa, Pete. Acostuma, tá? Vai acostumando aí. Ó, ó, eu entrando lá dentro de Samuel Rift. Toma. Um dos melhores rework, um dos melhores, é. E tá bem divertido de jogar com ele, viu, véi? E mesmo eu lagado aqui, eu não sei se ele é tão durinho assim de se jogar ou é o lag, tá ligado? Pode ser um pouco de cada. Cuidado, amigo. Tá ruim isso aqui. Ó, voltar, hein? Putz, será que a gente vai ter dano? Tem que comprar a play agora, véi. Volta aqui, rapaz! Volta aqui, irmão. Pegou. Dei slow, mas esse slow parece que não é muita coisa. Nossa, tá bom com o boneco, fi. Olha lá, o cara, o gringo falou no all que agora o Skarner tá balanceado. Olha lá, o tipo, agora que deu um boneco, né? A real é essa, agora ele virou um boneco. Nossa, olha essa jogadinha que eu dei nele. Então toma esse slow. Bal! Calma que eu vou ter ult, hein? Nossa! Ó, eu vou puxar ele pra nós, vem! Bip, bip! Toma. Caraca, galera. Aí sim, hein, velho. Vamos falar que o Skarner do nosso time não é melhor que o deles. Vai bater nos meus meninos, não, jogador. Ó, joguei pra parede. Nossa, pai, para. Quer pedra? Ó. Você quer pedra? Olha a pedra, então, Cleiton Rasta. Bora, pedra! Cebolão, mono Skarner. E aí, galera? Já deixa nos comentários aí, será que esse é um dos melhores reworks? Até aqui, eu gostei. Muito divertido. Já deixa o seu like. E aí? Tchau! E aí? Tchau! Tchau!